Oi, gente! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um país diferente. Você já pensou em estudar no país de Gales? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele e mostrar o porquê você deve escolher esse destino para fazer o seu intercâmbio. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ele fica aqui no noroeste da Grã-Bretanha. Ele faz parte do Reino Unido, junto com a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. Então, fica super fácil para você conhecer esses destinos também. Para quem quiser ir para Londres, fica apenas duas horinhas de trem de Londres. Então, você pode aproveitar para conhecer outros destinos também. Bom, a nação do país de Gales é bilingüe, mas apenas 20% da população fala galês. O restante todo fala inglês. Então, é um destino diferente, muito atraente para fazer essa imersão. Ele não é muito buscado por brasileiros, então, é uma ótima opção para você usufruir aí ao máximo da imersão e ter um contato maior com nativos. E, além disso, é um país com belezas naturais incríveis. Tem vários parques naturais montanhosos. Fica no litoral e tem praias incríveis como essa, como essa lindíssima. E, além disso, o país é a nação com maior quantidade de castelos por quilômetro quadrado. Se eu já conseguiria imaginar isso, tem mais de 600 castelos para você visitar. Então, é incrível. E uma outra curiosidade é que, por ter paisagens lindíssimas, ele já foi cenário para gravações de vários filmes. Um exemplo disso foi Harry Potter e também a série do Doctor Who. Para quem é fã, aí é uma ótima opção de passeio, né? Em um ponto turístico legal para se visitar. E é isso, gente. Espero que eu tenha convencido você a conhecer esse país incrível. E, qualquer dúvida, a gente fica sempre à disposição, tá bom? E, qualquer dúvida, a gente fica sempre à disposição.